Itinerário Quaresmal Quarenta dias em preparação para a Páscoa Dia 38 As sete dores de Maria De ineternum iras cares nobis Ao chegarmos ao final de nosso itinerário Quaresmal Não queremos deixar de contemplar a Virgem Maria A Mãe de Deus Que criatura poderia compreender melhor O sofrimento de seu filho Do que aquela que recebeu a graça indizível De ser sua mãe e discípula O calendário tradicional dedica A sexta-feira anterior à Semana Santa A contemplação das dores de Maria Nesse sentido Escutaremos novamente uma meditação Do padre Gabriel de Santa Maria Madalena Sobre este tema Ó Maria Santa Mãe do Senhor Crucificado Dizei-me algo sobre o seu sofrimento Pois entre tantos que estavam presentes Vós sentistes e vistes mais do que todos Vós o contemplastes com os olhos do corpo E com os olhos do coração Com toda a vossa atenção O contemplastes Pois o amavas indizivelmente Dizia Santa Ângela de Foligno Encontramos na profecia do ancião Simeão O primeiro sinal explícito de que Maria Participaria da paixão de Jesus Esta profecia foi cumprida plenamente no Calvário São Bernardo exclama Sim, Mãe Bendita Verdadeiramente Uma espada Traspassou tua alma De fato O corpo de seu filho Somente poderia ser ferido Através dela Depois que teu Jesus expirou A lança cruel que traspassou o seu lado Não podia mais ferir sua alma Mas traspassou a sua Pois a alma de Jesus não estava mais ali Mas a tua não podia ser arrancada daquele lugar Esta bela interpretação nos permite compreender Como Maria, sendo a mãe Estava unida intimamente ao sofrimento de seu filho A liturgia de hoje põe as seguintes palavras comoventes Nos lábios da mãe dolorosa Vós todos que passais pelo caminho Olhai e vede Se há dor semelhante à dor que me atormenta Sim, sua dor é imensurável Mas seu amor é ainda maior e imenso Tão grande como um oceano Onde tudo cabe De nenhuma outra criatura Além de Maria Pode-se dizer que seu amor É mais forte que a morte De fato Seu amor tornou-a Capaz de suportar a morte amarga de Jesus Quem não chora vendo isso Contemplando a mãe de Cristo Num suplício tão enorme Quem haverá que resista Se a mãe assim se contrista Padecendo com seu filho Assim canta o autor do Stabat Mater E acrescenta imediatamente Faze, ó mãe, fonte de amor Que eu sinta o espinho da dor Para contigo chorar Hoje aceitamos o convite da igreja Contemplando as dores de Maria Sofrendo com ela E pedindo a grande graça De poder participar Da paixão de seu Jesus Com ela Recordemos que esta participação Não pode permanecer No âmbito dos sentimentos Por melhores santos que sejam Senão que deve atingir O nível da compaixão Ou seja Sofrer junto com Jesus e Maria Os sofrimentos que nos sobrevêm Em nossas vidas Nos são dados precisamente Para este fim Quando olhamos a mãe Ao pé da cruz A escola da cruz Fica menos dura E menos amarga Seu exemplo materno Nos encoraja a sofrer E facilita o nosso caminho Até o Calvário Portanto Sigamos Jesus junto com Maria Vamos com ela Até a cruz que ele carrega Abracemos a nossa de bom grado Para podermos oferecê-la Junto à de seu filho Amanhã encerraremos Nosso itinerário quaresmal Revendo as várias etapas Desta jornada O caminho foi longo E desembocará brevemente Na semana santa Como é reconfortante Saber que o sofrimento E a morte Não tem a última palavra Mas Que a ressurreição de Cristo Triunfará sobre tudo Esta é a nossa firme esperança E assim A alegria da Páscoa Também ressoará Em nossos corações A hora chegará em breve Pouco tempo nos resta Sigamos caminhando Dia após dia O Senhor nos espera No tempo e na eternidade E velará Para que nenhum de nós Se perca Hoje Ouvimos um lamento De Nossa Senhora Sobre o corpo Do seu filho Eles rejeitaram-no Meu Senhor Que deu o seu amor Até a cruz Que nos deu o seu amor Até a cruz Con meus olhos Tuve que contemplar Ao corpo que eu dei a luz A meu amor Vemente traicionado Vendido, crucificado E cruelmente llevado a morte A ele, meu Senhor A ele, meu Senhor A ele, meu Senhor O rechazaram Que nos deu o seu amor Até a cruz Até a cruz A ele, meu Senhor A ele, meu Senhor O rechazaram Que nos deu o seu amor Até a cruz 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 Tchau